Mais um movimento de samba Ainda na continuidade do passo da aula anterior Entrou na pulsação Fez Continua na pulsação Foi à frente Foi à frente Foi à frente Saiu Saiu E sacado A gente mudou a saída A gente tem coisas diferentes Para fazer a saída A gente está quebrando o passo em vários Como é que faz isso? Em base Entrou na pulsação Fez Caminho à frente E entrou E voltou Aqui Quando a gente voltar A gente volta na mesma posição Um, dois, três Daqui Perna esquerda está junto A gente vai lá na frente E repete o passo Um, dois, três Um, dois, três Daqui Junto Repete o passo Dois, três Dois, três Um, dois, três Dois, três Aqui a gente resolveu sair de forma diferente Avançando E fazer uma sacada De novo Mais uma vez Aproveita e vai a inscrição do canal Fez com sensação Fez indo à frente Voltou Fez indo à frente Voltou Fez indo à frente Voltou Fez com sensação E acabou Ok Fez O meu conselho Pra te ver Feliz Fez indo à frente Fez indo à frente Fez indo à frente